Fala galera, devido aqui pessoal e mais um vídeo aí de guias, dicas e tutoriais de War Thunder Vambora rapaziada, começando agora com os aviões chineses Lembrando pessoal que quem puder deixar aquele like aí pra dar aquela moral, aquele comentário Esses vídeos estão... tudo bem que não tem tanto trabalho pra se fazer Mas também estão indo muito mal, ainda estão puxando para baixo os números do canal Então se vocês puderem ajudar rapaziada, eu agradeço de coração porque é muito bacana E de alguma maneira seja dando like, mandando para os seus amigos, dando dicas, informações e tudo mais Dito isso, vamos lá, esse é o top dia, J11 Inclusive estou falando disso aqui antes da atualização do meio do ano chegar Que ainda não chegou enquanto estou gravando, logo atenção que isso... Todos os vídeos podem não sofrer uma alteração, mas acrescentar... Quer dizer, é uma alteração, mas talvez acrescentar ou nem acrescentar situações Como vocês podem notar também, minha linha está toda vermelha, porém também são aviões que já estão no jogo de outras... De outras nações, então mesmo o flight model, nada demais, né? A gente fala disso aí, o único avião que é assim... Que é um pouquinho fora da casa... Que é assim... É um pouco diferente do que é o normal, são os Q5 e o JH, né? E o J8 também, que é o Mingus 3 com motor único, né? Não com... Quer dizer, Mingus 3 com motor único, não, com motor duplo, né? Que é diferente do que estamos acostumados, e aí também é o Mingus 3 mais magro, né? Por pós-bariátrica, né? Enfim, rapaziada, tem o F-16 MLU também de Taiwan, entre outras coisas, os F-5s também estão todos por aqui Então tudo que já tem em outras nações tem aqui, então eu não fui na China por conta disso Tudo que eu já tinha de americano e soviético tem aqui, então não fazia sentido, e não faz até hoje Pra mim, pesquisar, fazer uma linha daqui, porque tudo que eu tenho aqui eu tenho lá, então... Não faz diferença, tá? A não ser, claro, novidades que possam vir que eu acho interessante e diferente pra trazer, beleza? Mas, para vocês, vamos lá, vamos começar com o Rank 1 Já vou dizer direto aqui que vocês devem vir direto pro Q43, tá? Q43-3, 3, japonês, né? E o CW11 aqui, o CW21 aqui E esses dois só prestam, tá? Esse I-16, não, aqui não Aqui por enquanto não, tá? Seguindo para o Rank 2, galera, vocês vão poder se deparar com o P41, P43, I-16 Aí sim, esse, porque esse aqui é a pica das galáxias com dois canhões de 20mm E também com duas metracas de 7.62 também, tá? E também, cadê? O P1Y1, né? Isso aqui são todas indicações aqui do EC também, tá? Mas misturando ao meu conhecimento de já ter jogado com os aviões P66, não me recordo que tipo de avião americano que dá onde veio, né? Mas enfim, e aqui também, o P66 também não tá na lista, né? Também, né? Ou só anta, né? Enfim E temos aqui o P40, P43, P40, P41 e P43 também, forte A aeronave, assim como essa aqui também Esses aviões também para bombardeiro Isso aqui também, enfim Poder de fogo, duas torrezinhas de 20mm de proteção no Battle 8 3.3 É bem interessante também Já tem uma metracazinha frontal, né? De 20 metracas Um canhãozinho frontal de 20mm Rank 3 Que é japonês, né? Que caiu aí também, né? Enfim Rank 3 Rapaziada, aqui não tem erro São todos Inclusive, um zero, né? Um A6M2, zero Prêmio Na China Pra você também pegar com o prêmio Tá? Aqui que o 61, né? Com o canhão Com 4 metradores de ponto 50 Os P51, tudo aqui P47 Isso aqui tudo isso já conhece, né rapaziada? Por isso que não vamos ficar muito tempo aqui Seguindo para o Rank 4 Ó! Rank 4 Lá 11 Lá ele, não Lá 11 Com Lá 9 Também já tem na União Soviética 4 canhões de 23 Aqui tem 3 canhões de 23 É coisa de doido E L10 também Pra fazer uns groundzinhos também Com uns loadoutsinho bacana E poder de fogo também Até pra Dark Fight, tá? 4 canhões de 23 também Pega ele E o K-44 com o prêmio também E esses 2 bombas também de altitude, não, né? 2 bombas grandes e pesados também Bem legais, tá? Seguindo para o Rank 5 Rank 5 Cara, o MIG 9 é um que eu acho que Como é assim que eu falei Na União Soviética Hoje é um dos aviões que vocês podem passar, tá? Porque os 2 MIG 9 são bem ruim de roda De manobra E... É Tá? É sugestão Quem quiser também pegar o F-84 com o prêmio Pode ir também É um F-84 bem legal de linha Parecido com esse daqui também Igual os americanos Rank 6 5 aí Rank 6, cara No Rank 6 Cara, é a parte mais sofrida Porque é assim, né? Que a gente tem aqui Um... Um... O J6A Que é um MiG-17 E um MiG-21 No J7 No MiG-17 ou 19? No 19, né? E aqui um MiG-21 Primeira Early Generation Cara, é uma parte bem travada Chinesa Porque Você vai ter dois aviões de ataque ao solo Um lápis voador Que não faz curva E um Super Bagre Que... É inicial, né? Mas enfim É... O J7-2 O ideal O mundo do J7-2 Que é esse MiG-21 De primeira geração É que ele é muito ruimzinho, cara Enfim É muito complicado E como de acordo E... A palavra excitada pelo MC Para esses dois Q5 daqui A palavra dita por ele é Tristeza Então Tá aí a dica pra vocês E seguindo para o Rank 7 Já misturou aqui o Rank 7 e 8 Ele fala que todos são necessários Sim, todos são necessários Para você pegar Pesquisar 5 Para vir para cá Mas lembrando que você não precisa Mais que pesquisar os 5 Você não precisa jogar com todos os 5, né? Escolhe o melhor O que você se adapta mais E vá Né? O J7-E é absurdamente OP Então J7-E É absurdamente OP De acordo com a descrição do MC Eu vou até ler O que você escreveu Ele falou Para pular o F-104G Como eu sempre falo para vocês F-104 não dá para jogar Velho O Q5 quer E o Q5L É... Ué É E o Q5L Aquele 5L apenas Para quem gosta de fazer CAS Exato Então assim Quer fazer CAS Pega esse cara Mas o J7-A É bem melhor para isso, tá? Mas é necessário pesquisar ele Para poder pegar ele Então assim Pesquise Mas não jogue Foque Aqui Tá? Dica Beleza? Mas no geral A gente tem É... O resto aqui Pô Mega IP Como eu falei Super duper Necessary Beleza, galera? Então Vídeo curto, direto e rápido Prático Porque a China é assim Itália É a próxima E também não vão ser Um vídeozinho mais curto Então Galera Poder dar aquele like Cala moral Te agradeço Beleza? Tamo junto Um abraço Tchau Tchau